Já tô com o carro vazio Agora tem que ir lá no Natan botar umas caixinhas pra cima Deixa eu botar direto da caminhonete pra cima do baú Pra não largar no chão Nossa, se vence as rodas, eu já ia chorar Vence nas rodas O cara vai carregar amanhã também E aí, o carro tá carregado Hoje ficou pronto seguindo Porque tinha Tinha vindo aqui botar um pouco já Olha o cachorro com A corda amarrada no pescoço Quando tinha carregado um pouco já Tem que forçar um pouquinho pra hoje Botei minha plaquinha Agora tá tudo certo O Felipe tava vindo aí pra carregar também Botou calcetinha ontem Então chassi Deu uma armariguinha aqui Ficou top agora Até chegar aí eu vou fazer um vídeo Um vídeo Um vídeo Tá chato, meu Deus Botou Botou uns adesivos vinhos que eu ganhei dos índios também Aqui Tão cola Ô galera, então é hoje a noite de não precisas É hoje a noite de não precisas Noite de não precisas Moe, 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 fecha as portas Agora tem que lanar, né Olha o liliqueiro Todo sapadão Deu carroceria zero Deu mais marguidinha Meu Deus Fecha a boca, senão vai morder a língua, Peró Aí ó Igual esta noção do marido Do Toral Catarinense aí Vamos ver se vai ficar bom, né Já tomou umas 3, 4 Já tá meio embaladinho Não, não Só bem uns aqui agora Duas Tu quer bem pertinho Ou bem longe Como é que o cliente Deixa um dedo longinho Tipo um dente ralo Tipo um dente ralo Igual de quem? Dando cara Dando cara Fechou a errada É a outra Primeiro É a outra Não sabe lidar com o baú, né Coletar pra mim Coletar, é Bota atrás da bigudinha Bota Bota atrás da fardinha Bota atrás Aqui é a badania da guerra Meu Deus Ei, 5 marinhos Igual na urx, né Não sei, né Vamos encher aí Agora vai vir o carapeta Agora é Mad Max Mad Max Estrada da fúria Vai dar certo? Vai dar certo? Tem faca E agora? Só depende de você, né Aí ó O homem pintou tudo Quero vir lavar aqui agora Tem que lavar Não deram conta de fechar o baú, né Não deram conta, né Não, agora tem que ir lá desbloquear lá Porque bateu a trava ali Ah, vocês são esperto Não, vai não Não, olha Vocês são, olha 10 Ah, 14 Como é que tá o nível assim, ó Amanhã da manhã em Campinas de Ombro Meu Deus Temos lascados Qualidade em potência máxima Esse é o Lilico, olha Como é que tá o nível do carro assim, né Temos aqui, como é que é teu nome, ó Chamborga Como? Chamborga 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 do senhor do São Brilho Eu sou o Lilico Aqui ó, professor Professor do Little O que ensinou O que ensinou O que ensinou Nós tudo aí As coisas aradas Chamborga Chamborga Não é, Peroba? Isso, bora Ah, aí ó Como é que tá o mareamento, ó Aí, ó É serviço 24 horas O Perobinho atende Isso, viu Vai na casa do cliente Ah E você me ia bater o calorão O Galego tá só pela noite de novo Isso aí, ó Da onde que você aguenta alguma coisa? É o chassi de grilo, né, cara Ah, não Cuidado pra não morrer, né Chassi de grilo do caramba, né Tu é doido Né, o Lilico? O que que aquilo aguenta? Olha lá É só o urso, cara Não aguenta nada, hein Vai, ó Vai, ó Vai, ó Tu é doido, cara E a carradinha Quando eu trabalhava no carguinho Que a frente era preta também, ó Ô, saudade Olha os guris Não tá me enrolando com a nota Como sempre A pessoa tá aí só pra fazer a nota Daí eu perco a feira, ó Por causa disso, ó Aí a patrocínia exisa adesivo Não vem disfarçar que você tá me enrolando com a nota Só que é disfarçar Já até paguei o agenciamento Dinheiro, hoje tem Hoje não tem puta pobre de igual você em cigarro Isso, não, chama isso Só me enrola E o Lilicat, parceiro Parceiro, que criança Professor Como é que é O Megatron O Megatron Chama o Megatron É, tu é doido Isso aí tem que transformar em correndo o César, aí, ó Pera aí É da bicutinha Bicutinha de 011, isso Mas a bicutinha vai agora Bicutinha vai ser agora Agora Fica pra não perder a pedra A bicutinha ali tá no grau já Uma roda de alumínio não tem, do Sterp Alcool, Alcool ainda É, já tá ficando, tá lento Aí Cabeceira de ponte, olha Esse meu painel aqui, ele tá querendo te manchar Eu acho que quando eles foram baixar o volante lá no chunk Eu não sei, eu não me lembro se eles tiraram isso aqui Porque esse parafusinho aqui não tá dando a perda Tem esse aí E tem esse aqui, olha Não, isso aqui tá Só isso aqui que não dá Ele só tá pra cima Não sei se ele tem tipo uma contraporca por trás Daí ele fica batendo esse painelzinho gigante Não batia E dá uma vez Desmontar pra ver Olha lá que é Então aí, passando lá a dona 20 Solão Eu saí do lado do Natan com o tempo feio Pá chuva E agora cai solão Eu nem lavei as rodas, nem nada Nem passei pretinho, nem nada Daí Passei por uns dois, já passei por um pinguim Por outro ali Eles falaram que tá chovendo Dá pra acreditar Eu nem vou fazer nada Só vou lavar o para-brisa E dar uma retocajinha pretinha E já era A fogo não é empoeirado Mas vai ficar assim Eu não tenho que fazer Nada, eu me empolgo ali Perco uma hora Lavando tudo Do caminhão Pra andar 30HM Pegar chuva Eu não tô muito forgado Assim Tem um flogueirinho aqui Só que falta eu passar na canhota De novo Semana passada Eu já passei na canhota Vamos ver se ela vai estar aqui hoje Ai, que escapiceiro de pontos que mata Cara Eu acho que não tá Não tá Eu tava aqui ó Sei lá Mas não tá Dá uma paradinha no cima Aí não No camarão Pra dar uma Uma lavadinha no para-brisa Tá muito choro Ele não conseguiu passar Agora a Mercedes conseguiu cagar isso na hora Fazer aquele traço feio Meu Deus Olha a onda Tá muito choro Agora eu vou acordar Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti